Quando as pessoas falam em gravar vídeo, muita gente tem dificuldade, tem muitas pessoas aí com um baita conteúdo mas tem medo de ficar perante as câmeras. Vamos lá, alguns pontos que as pessoas ficam inseguras perante as câmeras. O principal deles é se achar feio. As pessoas, ah, não vou gravar porque eu não fico muito legal na câmera. Esqueça isso. Você não está num concurso de beleza, você não está se candidatando a Mister ou a Miss Universo. Você aqui é um especialista, então se preocupe em passar conteúdo de qualidade. O segredo é conteúdo de qualidade. Esqueça a aparência, esqueça se você vai ficar bonito, se você não fica muito bem na câmera. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber se você é competente, se você tem conteúdo para passar para elas. Se você provar isso, meu amigo, você vai longe. Mas não deixe de gravar ou se achar uma pessoa feia. Se você der uma volta aí em vários canais de especialistas que temos nesse Brasil afora, você vai ver que tem pessoas que não são muito dotadas de beleza e conquistar um público, conquistar uma grande audiência porque são extremamente competentes naquilo que estão fazendo. Então, se preocupe com conteúdo e você vai longe na produção de conteúdo e vai conquistar um público fiel.